Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu tô aqui atrás da minha casa, tem um rancho velho aqui que a minha mulher usa pra pendurar uns panos aqui debaixo e tudo mais, né? E em cima do Eternite aqui eu fiz tipo um tratadorzinho de passarinho. Coloquei umas frutas, né? Bergamota, laranja, um fubazinho especial que eles fazem pra canarinho e pra coisa, já espalhei aqui também. Banana, mamão, né? Tipo assim, tudo que os passarinhos gostam, né? E aqui atrás da minha casa tem uma floresta que ela é um pouquinho... o pessoal aqui não desmatou muito, né? Então vem bastante espécie de passarinho. E aqui atrás eu tenho os pés de fruto aqui, ó. Aqui tem laranja, alguma coisa, já tá acabando, né? Mas eu consegui achar bastante laranja ali e coloquei aqui. Vamos ver o que eu consigo filmar de pássaros aí pra deixar no vídeo pra vocês? Tem bastante espécies aqui, vamos ver o que eu consigo filmar aí e já deixo aí com vocês, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo aí. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau.